Como é que é? Será que já tem outro par? O que é que passa esta noite? É que só lá, já tem que sair do contigo pela noite e fora Vá lá, Gê, fora! Ai, 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 dá com o anjo lido, sem contar as horas Ai, 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 ir de manucar nos meus braços Ai, ai, amor, o que é que fazes? O que é que fazes? Responda-me, desculpa-me O que é que fazes esta noite? O que é que fazes? Responda-me, desculpa-me E vai dar contigo pela noite dentro Ai, 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 os álidos ricos, os росos deles terrenos Ai, 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 ir-me a drogar e morrer nos teus braços Ai, ai, amor, o que é que fazes? O que é que fazes? Responde-me uma vez, por favor Vamos a mais um voltinho Vá lá, que isto não custa nada Vá lá, Lário De sair comigo, que ela nem recora Ai, 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 a tua fecha e morrer nos teus braços Ai, ai, amor, o que é que fazes? O que é que fazes? Responde-me uma vez, por favor Não, 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 não